Tem Coisas Te amar Eu não quero mais te amar, mas eu confesso Sabe aquele fogo do teu corpo, aquele gosto do teu beijo Sabe aquele teu olhar safado, carregado de desejo Desacostumei, mas não esqueço Desacostumei, mas não esqueço Desacostumei, mas não esqueço Desacostumei, mas não esqueço Sabe aquele fogo do teu corpo, aquele gosto do teu beijo Sabe aquele teu olhar safado, carregado de desejo Desacostumei, mas não esqueço Desacostumei, mas não esqueço Desacostumei, mas não esqueço Desacostumei, mas não esqueço Tem Coisas Tem Coisas que é melhor deixar pra lá Pensando bem o certo é nem lembrar Desacostumei, mas não esqueço 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 Sabe aquele fogo do teu corpo, aquele gosto do teu beijo Sabe aquele teu olhar safado, carregado de desejo Desacostumei, mas não esqueço Desacostumei, mas não esqueço Desacostumei, mas não esqueço Desacostumei, mas não esqueço Pega o gelinho e coloca na boquinha Olha que pega o gelinho, páscara de safadinha Pega o gelinho e coloca na boquinha Coloca na boquinha, coloca na boquinha Agora desce, agora desce Pega o gelinho na boca Ela tá louca, louca Olha que o gelinho na boca Ela tá louca, louca Que desce, que desce Pega o gelinho na boca Ela tá louca, louca Olha que o gelinho na boca Ela tá louca, louca Se mora então, hein Isso é Os Pus Teclados 2017 Eu sou Os Pus Teclados É a mais top da balada, rainha da área Bipi, bipi, cidinho, cu E só tomando uísque Depois que bebe todas, ela fica louca, louca Pega o gelo no saco e desce com gelo na boca Depois que bebe todas, ela fica louca, louca Pega o gelo no saco e desce com gelo na boca Pega o gelinho e coloca na boquinha Coloca na boquinha, neguinha, vai Pega o gelinho, faz cara de safadinha Faz cara de safadinha Olha que pega o gelinho e coloca na boquinha Coloca na boquinha, safadinha, vai Agora desce, desce Com gelinho na boca Ela tá louca, louca Olha que pega o gelinho na boca Ela tá louca, louca Que desce, que desce Com gelinho na boca Ela tá louca, louca Olha que pega o gelinho na boca Ela tá louca, louca Vambora, vambora, vai É, mas top da balada, rainha da área Bebe, bebe, vestidinho curto E tá tomando whisky Depois que bebe todas, ela fica louca, louca Pega o gelo no saco e desce com gelo na boca Depois que bebe todas, ela fica louca, louca Pega o gelo no saco e desce com gelo na boca Pega o gelinho e coloca na boquinha Coloca na boquinha, safadinha Pega o gelinho e faz cara de safadinha Faz cara de safadinha, vai tarada Pega o gelinho e coloca na boquinha Coloca na boquinha, vai, vai Agora desce Com gelinho na boca Ela tá louca, louca Olha que pega o gelinho na boca Ela tá louca, louca Que desce, que desce Com gelinho na boca Ela tá louca, louca Olha que pega o gelinho na boca Ela tá louca, louca Olha que desce, que desce Com o gelinho na boca Ela tá louca, louca Com o gelinho na boca Ela tá louca, louca Que desce, que desce Com o gelinho na boca Ela tá louca, louca Como é que é assim, ó Vai lá com o gelinho na boca Ela tá louca, louca Esse é o verso dos teclados, 100% ao vivo, hein? Se mora, se mora, moranguinho 100% ao vivo, hein? Cintura de Mola, o pancadão da Bahia Cintura de Mola, o pancadão da Bahia Sorri que eu já tô fazendo falta E olha que nem completou um dia Prepara que ainda vai piorar Tá só no início dessa agonia Me fala onde você tá morando Tô precisando do teu endereço E nem precisa vir aqui buscar Tô indo agora mesmo no correio Não estranhe o valor, avisa o torteiro Suas roupa, o violão e o colchonete Mando pro SEDEX Mando pro SEDEX Só lhe dá um montão e um lindo de rede Mando pro SEDEX Mando pro SEDEX Sua roupa, o violão e um colchonete Mando pro SEDEX Mando pro SEDEX Mando pro SEDEX Mando pro SEDEX Só lhe dá um montão e um lindo de rede Mando pro SEDEX Mando pro SEDEX É o kit que você merece SEDEX Sobre a cintura Sobre que eu já tô fazendo falta E olha que nem completou o dia Prepara que ainda vai piorar Tá só no início dessa agonia Me fala onde você tá morando Tô precisando do teu endereço E nem precisa vir aqui buscar Tô indo agora mesmo no correio Não estranhe o volume, avisa o boteiro Suas roupas, o violão e o colchonete Mando por Sedex, mando por Sedex Só lhe dá um montão e um litro de red Mando por Sedex, mando por Sedex Sua roupa, o violão e o colchonete Mando por Sedex, mando por Sedex Só lhe dá um montão e um litro de red Mando por Sedex, mando por Sedex Sua roupa, o violão e o colchonete Mando por Sedex, mando por Sedex Só lhe dá um montão e um litro de red Mando por Sedex, mando por Sedex Sua roupa, o violão e o colchonete Mando por Sedex, mando por Sedex Só lhe dá um montão e um litro de red Mando por Sedex, é o kit que você merece Dá-lhe cintura, tira o pé, vai, vai, dá pinçadinha Cintura ao vivo, papai O meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá me espilhotando Você é um das caras Você deu pausa e eu pedi a play Eu te respeito, mas já faz um mês Que a casa tá sem graça Olha que barra cê me fez passar Pros meus coroas, que que eu vou falar Se a gente já tinha data marcada Por que que eu vou falar pra minha mãe Que que eu digo pro meu pai Não vai ter norinha mais Por que que eu vou falar pra minha mãe Que que eu digo pro meu pai Que a norinha não vai ser norinha mais O meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá me espilhotando Você não dá um das caras Você deu pausa e eu pedi a play Eu te respeito, mas já faz um mês Que a casa tá sem graça Olha que barra cê me fez passar Pros meus coroas, que que eu vou falar Se a gente já tinha data marcada Por que que eu vou falar pra minha mãe Que que eu digo pro meu pai Não vai ter norinha mais Por que que eu vou falar pra minha mãe Que que eu digo pro meu pai Que a norinha não vai ser norinha mais Por que que eu vou falar pra minha mãe Que que eu digo pro meu pai Que a norinha não vai ser norinha mais Alô Meu telefone tocou em duas horas da manhã Já tem o nome dela aparecendo na chamada Tava até brigado, tinha alguma coisa errada Tô de baby doll aqui Vem pra me fazer dormir Estamos separados sim Desculpe amor, nem sei pra que liguei Deixa que eu vou, deixa que eu vou agora Esqueça nossas brigas esperando o lado de fora Que bom você ligou, eu já tava mesmo com saudade Com esse bebidol você me mata de vontade Deixa que eu vou, deixa que eu vou agora Esqueça nossas brigas esperando o lado de fora Que bom você ligou, eu já tava mesmo com saudade Com esse bebidol você me mata de vontade Essa é a Linde Rios, a imperadora em sucesso Alô, o telefone tocou em duas horas da manhã Já tem o nome dela aparecendo na chamada Tava até brigado de alguma coisa errada Tô de bebidol aqui, vem pra me fazer dormir Estamos separados sim, desculpe amor, nem sei porque liguei Deixa que eu vou, deixa que eu vou agora Esqueça nossas brigas esperando o lado de fora Que bom você ligou, eu já tava mesmo com saudade Com esse bebidol você me mata de vontade Deixa que eu vou, deixa que eu vou agora Esqueça nossas brigas esperando o lado de fora Que bom você ligou, eu já tava mesmo com saudade Com esse bebidol você me mata de vontade É o som dos teclados Alô meu parceiro, meu brother Gilzinho Santa Efigênia, São Paulo Que bom você ligou, eu já tava mesmo com saudade Com esse bebidol você me mata de vontade Que delícia! Esse é o Belsso dos Tecnados, hein? É dois pra lá, dois pra cá Vambora! Agora não dá mais Não vou voltar atrás Meu coração já não te ama mais E pelo amor de Deus Esqueça que fui teu Porque meu coração já te esqueceu Não vou mais perder meu tempo com você Estava cego, eu nem conseguia ver Que você me usava pra esquecer outra paixão Você só destruiu meu coração Agora não dá mais Estava cego, eu nem conseguia ver Que você me usava pra esquecer outra paixão E você só destruiu meu coração Meu coração Meu coração Rodem os seus teclados Meu coração Não vou mais perder meu tempo com você Estava cego, eu nem conseguia ver Estava cego, eu nem conseguia ver Meu coração Meu coração Bora, bora, bora Estou de novo papai Cintura de mola, viu? Ela me seduziu Ela me seduziu, me enganou Depois sumiu Puta que pariu Puta que pariu E se numa mulher quente é mais gostosa do Brasil Puta que pariu Puta que pariu O pior que eu gosto dela Coração batendo a mil Puta que pariu Puta que pariu Pensei nessa força grande coisa Igual ninguém se viu Puta que pariu Puta que pariu E o pior que eu tô sofrendo, amor Eu não vou mais suportar Eu sou doido, por ela eu sou Preciso dela pra me amar Ela me seduziu, arruma a mala e sumiu Puta que pariu Puta que pariu Pensei numa mulher quente é mais gostosa do Brasil Puta que pariu Puta que pariu E o pior que eu gosto dela Coração batendo a mil Puta que pariu Puta que pariu Pensei nessa força grande coisa Igual essa não se viu Puta que pariu Puta que pariu Sucesso papai Abre os paredões que agora é cintura Bora Jotinha, JN Produções, Bahia Cintura de bola O Pancadão da Bahia E o pior que eu tô sofrendo, amor Eu não vou mais suportar Eu sou doido, por ela eu sou Preciso dela pra me amar Ela me seduziu, arruma a mala e sumiu Puta que pariu Puta que pariu Pensei numa mulher quente é mais safada do Brasil Puta que pariu Puta que pariu O pior que eu gosto dela Coração batendo a mil Puta que pariu Puta que pariu Pensei nessa força grande coisa igual ninguém se viu Puta que pariu Puta que pariu Ela me seduziu, arruma a mala e sumiu Puta que pariu Puta que pariu Pensei numa mulher quente é mais safada do Brasil Puta que pariu Puta que pariu O pior que eu gosto dela Coração batendo a mil Puta que pariu Puta que pariu Pensei nessa força grande coisa igual ninguém se viu Puta que pariu Puta que pariu Cintura de mala ao vivo Aguenta coração apaixonado Romério e seus teclados No nosso melhor momento Cê pediu um tempo Pra esse adeus não tava preparado Desamou o jeito disfarçado Se me lembro bem Cê tava decidida a não continuar Esse sorriso eu conheço bem Foi o mesmo que usou pra me ganhar Nem precisa falar Tá estampado na cara Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou No nosso melhor momento Cê pediu um tempo Pra esse adeus não tava preparado Desamou o jeito disfarçado Se me lembro bem Cê tava decidida a não continuar Esse sorriso eu conheço bem Foi o mesmo que usou pra me ganhar Nem precisa falar Tá estampado na cara Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Eu sonhei com você, eu quero me deitar Numa tarde assim namorar Entre o azul do céu e o verde do mar Tanta coisa ainda lá Amanhã tudo pode acontecer Hoje a nossa vida é pequena Amanhã tudo pode anoitecer Se você vem comigo eu não choro mais O que eu quero dizer O seu sorriso atrai Tanta coisa linda lá Você me dá prazer Você me dá cartaz Tudo o que eu preciso Amanhã tudo pode acontecer Hoje a nossa vida é pequena Amanhã tudo pode anoitecer Se você vem comigo eu não choro mais Tchau, tchau, tchau Estúdio Leandro Souza Gravações gravando tudo ao vivo Vem, vambora senhor Eu sonhei com você, eu quero me deitar Numa tarde assim namorar Entre o azul do céu e o verde do mar Tanta coisa ainda lá Amanhã tudo pode acontecer Hoje a nossa vida é pequena Amanhã tudo pode anoitecer Se você vem comigo eu não choro mais Tchau, tchau O que eu quero dizer O seu sorriso atrai Tanta coisa linda lá Você me dá prazer Você me dá cartaz Tudo o que eu preciso Amanhã tudo pode acontecer Amanhã tudo pode acontecer Hoje a nossa vida é pequena Amanhã tudo pode anoitecer Se você vem comigo eu não choro mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Rá, ia, 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 ia E o céu se tu teclado 100% ao vivo, hein? Vambora! Então de repente você chegou em minha vida Andava tão abatida, fez ela mais colorida A gente tinha tantos sonhos parecidos Alguns deles proibidos de você ficar comigo De repente você mudou, nunca mais me procurou Eu não acredito que tudo acabou Tantas vezes já brigamos, até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo Que saudade, amor De repente você mudou, nunca mais me procurou Eu não acredito que tudo acabou Quantas vezes já brigamos, até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Oh, esse marrento tá morrendo De saudade, amor Saudade da minha pequena eu tô Oh, esse marrento tá morrendo Que saudade, amor Bota pra descer, papai Abre o porta-mala Bora, Loura e CD Linton Marquebi Brasília Veia, veia, piriguetes De noite, papai Calopiador e bom de papo E chegando nela Não demorou muito, a gente ficou Falei que era empresário, tinha uma Hilux E na minha mentira ela ganhou Mas na verdade que eu não passo de um pião Só tenho um carro velho e um coração E no meu beijo quente ela se amarrou E no final da festa eu pedi uma prova de amor Uou, e aí? Piripiri, piripiriguete Prova que me ama andando no meu chavete Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piripiri, piripiriguete Prova que me ama andando no meu chavete Piripiri, piripiriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Vai! A metal do papai Tira o pé, tira o pé Cintura de Mola O Pancadão da Bahia Calopiador e bom de papo Fui chegando nela Não demorou muito, a gente ficou Falei que era empresário de uma Hilux E na minha mentira ela ganhou Mas na verdade que eu não passo de um pião Só tenho um carro velho e um coração E no meu beijo quente ela se amarrou E no final da festa eu pedi uma prova de amor Uou, e aí? Piripiri, piripiriguete Prova que me ama andando no meu chavete Piripiri, piripiriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando no meu chavete Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete De noite É o som dos teclados É o som dos teclados Meu, seu amor, doce amor Esse amor ficou em mim Quero sim, te encontrar Te abraçar e te amar Te mostrar, te falar Que é só seu, meu amor Vem pra mim, te quero sim Meu amor, vem pra mim Meu, seu amor, doce amor Te quero sim, amor Vem pra mim, amor Te quero sim, amor Meu, seu amor, doce amor Esse amor ficou em mim Quero sim, te encontrar Te abraçar e te amar Te mostrar, te mostrar Te falar, que é só seu, meu amor Vem pra mim, te quero sim Meu amor, vem pra mim, amor Te quero sim, amor Vem pra mim, amor Te quero sim, amor Eu não consigo mais viver Sem seu amor Sem seu calor Sem seu amor Vai Vai O céu, seu amor, doce amor Esse amor ficou em mim Quero sim, te encontrar Te abraçar e te amar Te mostrar, te falar Que é só seu, meu amor Vem pra mim, te quero sim Meu amor, vem pra mim, amor Te quero sim, amor Vem pra mim, amor Te quero sim, amor Eu não consigo mais viver Sem seu amor Sem seu calor Sem seu amor Como é que é, senhor? Vem pra mim, amor Vem pra mim, amor Te quero sim, amor Vem pra mim, amor Te quero sim, amor Vai, vai Dona Isaura É minha mãe Está preocupada comigo Rodem os seus teclados E aí Aonde a gente vai depois daqui Já tá na hora de se assumir Vou colocar um fim nessa conversa Entre nós não vai ter amizade Se tudo acabar é só saudade Ou você assume Ou você assume ou cria coragem Você já conheceu minha família É sempre seu primeiro bom dia Mas não sei o que que falta Pra você ficar de vez na minha vida Mas quem tá preocupado agora é minha véia A dona Isaura já ficou esperta E quer saber o que você quer com o xodózinho dela Mamãe morre de ciúmes Pega na mão e assume Ou você vai de vez embora Ou vira ex Ou vira nora Mamãe morre de ciúmes Pega na mão e assume Ou você vai de vez embora Ou vira ex Ou vira nora Ou me assume de vez Ou vai embora Você já conheceu minha família É sempre seu primeiro bom dia Mas não sei o que que falta Pra você ficar de vez na minha vida Mas quem tá preocupado agora é minha véia A dona Isaura já ficou esperta E quer saber o que você quer com o xodózinho dela Mamãe morre de ciúmes Pega na mão e assume Ou você vai de vez embora Ou vira ex Ou vira nora Mamãe morre de ciúmes Pega na mão e assume Ou você vai de vez embora Ou vira ex Ou vira nora Mamãe morre de ciúmes Pega na mão e assume Ou você vai de vez embora Ou vira ex Ou vira nora Ou me assume de vez Ou vai embora Alô, seu locutor Toca essa banda aí, papá Fecha a porta do carro agora Tá gritando alto essa hora Pra quê? Assim os vizinhos vão perceber Pode chutar o vidro dianteiro Me xingar, falar o que quiser Eu nem vou ver Vou continuar olhando pra você Vou contar de um até sessenta Mas aposto que você não aguenta continuar a briga Eu sei bem como desarmar você Só por a moda cinco dos CD E o desfecho desse caso eu vou lhe dizer Olha o carro com vidro embaçado E o povo gritando Ô casal apaixonado É camisa rasgada E o pato vermelho borrado Toda vez essa mesma história Você brigando Eu não te deixo embora Isso tudo é paixão demais Tá explicado agora O carro com vidro embaçado E o povo gritando Ô casal apaixonado É camisa rasgada E o pato vermelho borrado Toda vez essa mesma história Você brigando Eu não te deixo embora Isso tudo é paixão demais Tá explicado agora Cintura de bola Pum, pum, cadão da Bahia Fecha a porta do carro agora Tá gritando alto Essa hora pra quê? Assim os vizinhos vão perceber Pode chutar o vidro de amper Me xingar, falar o que quiser Eu nem vou ver Vou continuar olhando pra você Vou contar de um até sessenta Mas aposto que você não aguenta Continuar a briga Eu sei bem como desarmar você Só por a moda cinco do CD E o desfecho desse caso eu vou lhe dizer Olha o carro com vidro embaçado E o povo gritando Ô casal apaixonado É camisa rasgada E o pato vermelho borrado Toda vez essa mesma história Você brigando Eu não te deixo embora Isso tudo é paixão demais Tá explicado agora O carro com vidro embaçado E o povo gritando Ô casal apaixonado É camisa rasgada E o pato vermelho borrado Toda vez essa mesma história Você brigando Eu não te deixo embora Isso tudo é paixão demais Tá explicado agora Vamos embora Salve o rock e roll Paulo Ricardo RPM E na virada do século Alvorada voraz Nos aguardam exércitos Que nos guardam da paz Que paz É o som dos teclados A parte do mal O grito de horror O fato normal O ex-tace de dor E medo de tudo Medo do nada Medo da vida Assim engatilhada Fardas E força Forjão As armações Fardas e jogos Armas de fogo O corte exposto Em seu rosto O amor E eu Nesse mundo Assim Vendo esse fio E passar Assistindo ao fim Vendo esse fio E passar Assistindo ao fim Vendo o meu tempo Passou Apocaliticamente Com o novo clipe De ação O clique E sempre Um revólver Apontei meu coração O cara do sudã Malufi, lalau Borobrostel O uísque Luta, joias E um contrapando E um monte de gente Importante Desenvolvida Jurão que não Corrompem ninguém Agem assim Pro seu próprio bem Oh São tão legais Foras da lei Pensam Quem sabem De tudo O que eu não sei Não Nesse mundo Alcim Vendo esse fio E passar Assistindo ao fim Vendo esse fio E passar Assistindo ao fim Vendo o meu tempo Passou Apocaliticamente Como no clipe De ação O clipe seco O revólver Apontei meu coração O cara do sudã Malufi, lalau Borobrostel O uísque Luta, joias E um contrapando E um monte de gente Importante Envolvida Jurão que não Corrompem ninguém Agem assim Pro seu próprio bem Oh São tão legais Foras da lei Foras da lei Pensam Que sabem De tudo O que eu não sei Não Nesse mundo Assim Vendo esse fio E passar Assistindo ao fim Vendo esse fio E passar Assistindo ao fim Vendo o meu tempo Passou Tô num caso recente Mas eu recaí E a minha atual Nem sabe que eu saí Encontrei por aí Com meu antigo caso Que rolou um beijo Que rolou um amasso Não segurei E não deu pra resistir E aquela marca de batom Na minha roupa Eu não desconfiei Mas ela descobriu Agora a nossa relação Tem um decreto Se vacilar de novo A casa caiu Traiu Levou Mentiu Rodou Traiu Levou Mentiu Rodou Rodou Tô num caso recente Mas eu recaí E a minha atual, nem sabe que eu saí Encontrei por aí, com meu antigo caso Que rolou um beijo, que rolou um amasso Não segurei, não deu pra resistir E aquela marca de batom na minha roupa Eu não desconfiei, mas ela descobriu Agora a nossa relação tem um decreto Se vacilar de novo, a casa caiu Traiu, levou, mentiu, rodou Traiu, levou, mentiu, rodou Traiu, levou, mentiu Rodou Traiu, levou, mentiu, rodou Bora dançar, bora curtir Hoje é sexta-feira, é dia de curtição A galera me convida pra ligar meu som Peço aqui na roça, é bom de verdade O povo animado, dança fora a vontade A peça começou e não tem hora pra acabar Ninguém fica parado, todo mundo vai dançar O povo logo grita O povo logo grita, o DJ aumenta o som Quanto mais o pancadão Quanto mais o pancadão Quanto mais o pancadão, mais nós acha bom Tum, 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 tum do meu somzão Quando grava e toca, sobe poeira do chão Tum, 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 tum do meu somzão Quando grava e toca, sobe poeira do chão Tum, tum, tum do meu somzão Quando eu gravo e toque sobe poeira do chão Tum, 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 do meu sozão Quando eu gravo e toque sobe poeira do chão Hoje é sexta-feira, é dia de curtição A galera me convida pra ligar meu som Peço aqui na roça, é bom de verdade O povo animado, dança fora a vontade A festa começou e não tem hora pra acabar Ninguém fica parado, todo mundo vai dançar O povo logo grita, o DJ aumenta o som Quanto mais o pancadão, mais nós acha bom Tum, 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 do meu sozão Quando eu gravo e toque sobe poeira do chão Tum, 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 do meu sozão Quando eu gravo e toque sobe poeira do chão Tum, 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 do meu sozão Quando eu gravo e toque sobe poeira do chão Tum, 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 do meu sozão Quando eu gravo e toque sobe poeira do chão Tum, 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 tum tum, 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 tum 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho